A dor já acerta o meu bem do seu veneno A dor já se aperta o meu bem do seu veneno A dor já acerta o meu coração e o céu sofrendo O céu te derrubou, você me arcaiu Eu te peço da dor, só que o amor te deixe mais sozinho Você só me dica, meu jeito e meus desejos Eu te peço da dor, só que o amor te deixe mais sozinho Eu te peço da dor, só que o amor te deixe mais sozinho Eu te peço da dor, só que o amor te deixe mais sozinho É bem vincente, morrendo os homens novos, senhores e senhores Eu te peço da dor, só que o amor te deixe mais sozinho Eu te peço da dor, só que o amor te deixe mais sozinho Eu te peço da dor, só que o amor te deixe mais sozinho A dor já acerta o meu bem do seu veneno Eu te peço da força Eu não te deixo mais sozinho Você é só me igual Eu devo te ensinar Direto o céu de nós Deus me ensina Eu devo te ensinar Eu devo te ensinar O céu de Deus O céu de Deus Quem gostou, bate-bola e dá um desenho Estão tão felizes com essa, não é, Beto? Claro, a gente tá feliz demais Estamos em 10 horas e 10 minutos A gente não vai se encontrar Mas quando se encontra, é pura emoção do coração É pra hoje Eu não preciso de verdade Doutor Doutor O que é que eu tô fazendo? Você vai Doutor O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? Eu só me lembro O que é que eu tô fazendo? Eu só me lembro O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? Eu só me lembro O que é que eu tô fazendo? Se quiser me dar Se quiser me dar Se é só cima do ar E a brisa dela A brisa dele Não acha mais uma coisa? É o que eu vou fazer Eu vou mentir até sair Eu só me entro Eu vou me esperar Eu só entro Ela diz só Agora é nada Eu vou mentir até sair Eu tenho aqui só pra cuidar E pode andar O Senhor vem pra me ajudar E pode andar Todo o ventre, porém, só ela pode me ajudar Você quer me ajudar Eu não sei Eu não vou voltar e machucar Você quer me ajudar A mais um jeito, quando a terra se abraça A vida com o coração pode chorar outra vez Eu sei se consigo, mas não entendo Você quer me ajudar Eu não vou voltar e machucar Você quer me ajudar A longe é quando a terra se abraça Daqui é todo o coração de mal Eu não sei se consigo, mas não entendo Eu não vou voltar e machucar ela Eu não vou voltar e machucar ela Aqui é o coração Tem muito mais sucesso pra você Vamos tentar Vai Conhece o Rocha Neto do Sul, sei lá, vamos, vai Aqui o seu próprio assistente E diz o que eu faço pra você é de dar E esse cara só vai cantar no lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega com o meu mar E o seu próprio assistente E a sua falta chega com o meu mar E o seu próprio assistente E a sua falta chega com o meu mar Vamos pra passar! A vontade do reino É usar o seu demais A loucura de lugar É usar o seu amor É uma família pra quem se encontrar E tem vontade de amar Sem pressa de chegar A vontade do reino É verdade agora Eu te fiz com o meu amor Viva a morte da estrada por esse amor Volta no círculo, volta na vida Te abra o mundo, se vai me amar O que diz o tempo próximo pra você Vim pra acreditar E esse coração ainda dá no seu lugar Que não é você que se acostumava Isso não é pra você, vem tudo lá Hoje eu aconselho o seu lado Se eu te amei, se eu te amei Se eu te amei, se eu te amei Soledão, não perdi Onde faz toda a paixão Se eu te amei, se eu te amei Se eu te amei, foi por amor Se eu te amei, se eu te amei Se eu te amei, se eu te amei Me diz o tempo que eu faço pra você Pra botar na boca de mazer Se eu te amei, se eu te amei Me diz o tempo que eu faço pra você Vai pra não te amei Eu te amei Você vai pegar a água lá, porque eu me trago Se eu te amei, se eu te amei Se eu te amei, se eu te amei Se eu te amei, se eu te amei Mas você ainda está comigo Você é de mais Você é de mais Sim, é isso aí Eu nunca me comprei Eu nunca me comprei Agora Você me amare Vou mexer Eu sou sozinho Eu nunca me comprei Eu nunca me comprei Eu nunca me comprei Você me amare Vou mexer But Então Gostou атели Poder Os Poder 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 Poder